Música 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 Aqui a Festa Santa Marinha é uma das grandes rumarias do Conselho de Esposende Nós podemos dizer que o São Bartolomeu do Mar é talvez a rumaria mais emblemática o São Lourenço em Bila Chá também a Senhora da Saúde em Esposende depois temos um conjunto de festas que se distribuem por todas as freguesias mas a Santa Marinha de Forjões tem lugar especial por uma razão muito simples é que salvo uma raríssima exceção faz-se sempre a festa no dia da Padroeira 17 e 18 dia 18 de Julho é sempre o dia da festa e a não ser uma data imprecisa por um acidente de percurso os furgianenses nunca deixaram de fazer a festa da sua Padroeira no dia em que fosse seja o que for esse dia não se trabalha esse dia é dia de festa é dia de reunir os amigos familiares e de se reunirem também em torno da sua Padroeira e aqui uma palavra sincera para quem é esta Padroeira uma coisa é a versão oficial das nove irmãs a versão religiosa a versão do martírio se a Santa é de origem da Antioquia se a Santa é de origem da Orença em Águas Santas na Galiza ou de outros sítios não é o caso de não estar aqui em causa o que está em causa é aquilo que a Santa Marinha representa para os furgianenses e não só para as comunidades regrárias desta zona do Neiva e do Lima ao longo dos séculos ela sempre foi conotada como uma grande benfeitora e uma grande ajudante dos programas agrícolas dos minhotos o que eu quero dizer com isto a Santa Marinha celebra-se às oito de julho no mês anterior cortou-se o centeio era tradição aqui oferecer-se molhos de centeio para a festa mas a Santa Marinha às oito de julho já é o período em que o milho está em maturação acelerada e há um velho ditado que diz se não chove no dia Santa Marinha tem que chover na sua oitava ou então no dia Santa Marinha vai ver a tua vinha não é por acaso que a Santa no seu andor leva espigas de milho e leva um cacho de uvas quer dizer o ciclo agrário dos furjanenses e das pessoas que vivem nestas freguesias em redor tem tudo a ver com a sua vivência económica as pessoas viviam hoje não é bem assim há cerca de 50 anos 100 anos as pessoas viviam do que o campo dava era preciso haver milho era preciso haver vinho era preciso haver centeio era preciso haver pão para os animais e para as pessoas e um ano agrícola um mau ano agrícola era um ano de fome por isso era normal que as pessoas da Ribeira Lima viessem a furjanos trazer no dia da festa à cabeça sacos de milho ou de centeio para oferecer à Santa hoje isto mudou o mundo já não é o mesmo não é hoje o mesmo não é há 10 anos mas daqui a 20 anos estará muito diferente mas já há 50 anos atrás as coisas ainda se passavam assim por isso aquilo que os furjanos fazem é num fundo agradecerem à sua patroeira a proteção das suas teias não é por acaso tão bem que no dia 18 de manhã ainda se faz o clamor de Santa Marinha hoje o clamor sai da igreja e vem aqui ao escadório mas noutros tempos ia pelos campos o clamor rodeava os campos em torno da freguesia com a imagem da santa para que a santa abençoasse as seviaras abençoasse as cementeiras para que a santa protegesse o seu pão o futuro deles e dos filhos e dos animais isto significa o seguinte na mentalidade popular e na mentalidade da religiosidade popular eu dou ao santo a festa mas o santo protege-me a função da santa marinha é proteger os seus os seus paroquianos aqueles que estão na sua origem e ela dá-lhes o pão dá-lhes a chuva e dá-lhes a maturidade e por isso nós assistimos tão bem e vamos assistir hoje a abenço das searas e dos campos sem dúvida porque isso é da tradição porque assim funciona é evidente que hoje olhamos para a proteção de santa marinha a procissão eu não vou dizer que é uma procissão folclórica porque nenhuma procissão é folclórica uma procissão é sempre uma manifestação da fé e da religiosidade das populações e traduz os seus sentimentos e nestes dias as pessoas querem furjões querem bilechar querem esposento querem as marinhas estamos a falar do conceito de esposento seja ou na Apulia seja onde for vestem as suas melhores roupas comem até melhor e recebem os amigos para expressar um dia de convívio e isso é no fundo sentir o sentido de parucalialidade e o sentido de vicinidade a freguesia significa vizinhos vicini são os vizinhos e os vizinhos são aqueles que se apoiam 23 andores o que isto envolve muita gente mostra também um pouco do que é a devoção desta festa de Santa Marinha sim nem sempre foi assim eu quero dizer que já tenho meus 70 anos e nem sempre foi assim saiam meia dúzia hoje saiam 5 ou 6 hoje são 23 amanhã poderão ser 25 quer dizer hoje coloca-se fora de portas quando digo fora de portas fora de igreja fora das capelas todas as imagens da devoção que os paroquianos de forjões têm aos seus santos uns são devoções particulares outros são devoções que são delugares outros são devoções que são paroquiais e sem dúvida nenhuma há hoje um grande vai-rismo em querer trazer em querer ostentar o melhor maneira possível o seu andor também hoje não é assim hoje os andores vêm ordenados com flores naturais não era assim antes eram ordenados com flores de papel ou flores tipo viana dos palmitos de viana isto mudou e acho que mudou para bem e hoje traz-se as imagens dos santos e aí e aí O que é isso? O que é isso? Primeiro, aquela que nós estamos a ver em frente, a primeira imagem, que deveria ser a última, mas é a primeira, é a Santa Marinha, dita Santa Marinha Velha. Porquê a Santa Marinha Velha? Porque é a imagem mais antiga que nós temos da padroeira em Fulgens, é uma imagem do século XVII, que foi recentemente restaurada. É restaurada por técnicos especializados, digamos, do Politécnico de Tomar. Esta imagem é anterior à igreja atual, porque a nossa igreja atual é do século XVIII. Conservou-se, guardou-se e hoje é uma peça valiosa de arte sacra e que abre o corteixo porque ela não deixou de refletir a sua tradição de uma Santa Virgem Márcia. O corteixo vai fechar com uma outra imagem de Santa Marinha, monumental, escultórica, chamada imagem de vulto. Foi uma oferta do grande manemérito Rodrigo Estefaria, que foi o dono da Quinta de Curvos, e o que fez a Escola de Fulgens, e o que fez a Capela da Senhora de Lourdes de Fulgens, e que ofereceu a Santa Marinha e o Santo Andorio. Mas, hoje, a imagem oficial da padroeira de Fulgens, desde a Santa Marinha Velha, é, digamos, aquela que está no coração e no carinho dos furgenses mais antigos. Normalmente, o andorio era de transporte masculino, era de rapazes, e os rapazes faziam os possíveis por levar ao lado as namoradas, ou as possíveis namoradas. Eram convites que eram feitos. E quando uma moça, e estou a falar aqui há 30, 40 anos atrás, uma rapariga jovem, aceitava ir pegar na vara, ir ao lado de um rapaz, era quase meio caminho andado para namoro certo. Ou já era, ou estava para acontecer. Portanto, era uma maneira, podemos, digamos, simpática de se arranjar namorada ou namorada. Hoje, as coisas modificaram-se muito, e já nem sempre assim acontece. Hoje é mais fácil arranjar namorada ou namorada por outras vias, mas a tradição significa também que já não é necessário que sejam só raparigas solteiras, hoje há para o dia mulheres casadas. No outro dia, sempre atrás, as mulheres casadas não entraram aqui. E também reparámos aqui em alguns dos andores, que eles vêm com umas ornamentações muito ligadas também à terra. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, claro, depende muito do lugar, dos lugares que tomaram, como adotaram uma das imagens da igreja ou da capela, para trazer, estamos a falar aqui, estamos a falar da Santa Rita, estamos a falar da Senhora de Lourdes, ou da Senhora das Douros, ou de São Sebastião, tem muito a ver, e nós estamos a ver aqui uma imagem que não é costume ver, que era costume agora ver em Forjãs nos últimos anos, mas não era. Nós estamos a ver aqui um grupo folclórico, que é galego, que é de Tui, que parece ser quase que uma excrescência numa festa minhota. Eu parece, mas não é. Atenção é que os galegos, do outro lado, do Minho, são minhotos, só separados pela história, por uma história que nos cortou há 200 anos e nos separou. Eles falam quase praticamente a mesma língua que nós, têm os mesmos santos que nós temos. Temos que ver com este grupo que é de Tui, lá nasceu o Sampaio. E o Sampaio é padroeiro de fã, e a padroeira é de Sampaio de Dantas. Por isso, estas pessoas que vêm aqui, com as suas gaitas de fós, com a maneira peculiar de vestir, contrastam um pouco com os nossos raios folclóricos, mais alegres, talvez, mais garridos, eu não digo mais folclórico, mas mais garridos, com o tipo de música, mas que vêm dar um toque de união, e podemos dizer, de irmandade, entre minhotos e galegos, a mesma coisa que dizer entre portugueses e galegos, porque não deixávamos de ser a mesma comunidade. É costume também, nesta posição, como em quase todas as pessoas aqui desta região, ouviria as bandeiras, os estandartes. Os estandartes são, normalmente, as confrarias que estão seguiadas na Igreja. É confrarias as almas, é confrarias o Santíssimo, é confrarias a bandeira de São Camarim, é confrarias a Nossa Senhora, a Igreja de São Camarim, a Igreja de São Jesus. Quer dizer, os estandartes são levados também por homens ou por mulheres. Hoje, hoje, como digo as coisas mudam muito nos últimos anos, quem pegava nas bandeiras eram os homens. A única bandeira que, há uns tempos atrás, que era levada pelas mulheres, eram as bandeiras das associações meninas. Hoje, não. Hoje, é normal vermos moças pegarem andores, juntamente com rapazes, e vermos mulheres e homens pegarem bandeiras ou, então, associados. É fruto dos tempos, mas temos que ver uma coisa. Mulheres e homens são iguais na Igreja e em tudo. Portanto, não temos que perceber isto como uma mudança negativa dos tempos, mas como uma evolução de integral e, digamos, de interação entre os vários membros, porque os homens não são por homens e as mulheres não são por homens. Esta rumaria será uma das principais do Conselho de Esposento? É uma das principais. Hoje é a segunda-feira. É evidente que é dia de trabalho para muita gente. Seguramente que agora, ao fim da tarde, estarão aqui alguns milhares de pessoas. Mas, por tradição, é uma das rumarias mais concorridas. Eu posso dizer que há frequsias aqui em vizinhas. Estou a recordar São Paidantas. E, sobretudo, e, sobretudo, Vila Chá, muita gente este dia não trabalha, não vem à festa. Ah, eu hoje vou para a Santa Marinha. Sobretudo, chamada Aldeia de Cima, a parte de cima, a Santa Marinha, ou, então, pessoas da Ribeira Lima, até Gerais de Lima, ou até Alenheços, que vinham, de propósito, à Santa Marinha, prestar culto, digamos, à patroeira, à patroeira das Tearas, como desconsiderada. Mete muita gente, sem dúvida nenhuma, e, apesar de os tempos terem diferentes, e do tempo estar quente, a tradição continua. Eu penso que não é por aqui que ela vai morrer. Cada vez se torna mais difícil organizar rumarias como a de Santa Marinha. Sim, é difícil porque é uma rumaria cara. O que eu lhes posso dizer é que Forjãs sempre teve, a Rebaria Santa Marinha sempre teve duas ou quatro músicas de bandas de músicas, aí a Comissão de Festas não prescinde disso. Quatro bandas de músicas, eu posso dizer que hoje é de Fabolicão e é de Fermentelos, ontem estiveram aqui, penso que há a Cristóbal de Vejo, e a outra, e a outra é de Pavidem. São quatro bandas de música bem conhecidas e que hoje uma banda de música é um orçamento muito pesado, podemos dizer, uma banda já é um orçamento pesado, agora quatro é pesadíssimo para uma festa dessas. Mas a Comissão faz todo o empenho nisso. Alice quer dizer o seguinte, os forjanenses têm um princípio, dão para a festa o que for necessário se tiverem as bandas de música, se não tiverem, não dão, ou então limitam muito a sua oferta. É evidente que as festas evoluíram e hoje não há festa nenhuma destas aqui nesta nossa zona que não passem sem um concerto de uma banda rock, ou então de um grupo, ou então de um ator, de um artista mais na moda, eu posso dizer que estiveram cá os dama e, segundo me parece, foi uma loucura com a gente que aí esteve. Eu não estive cá, mas, segundo me parece, a tua juventude delirou comigo. É, tem que haver um equilíbrio nestas festas de Romaria. O equilíbrio parte entre a parte religiosa, que tem a expressão máxima na procissão, com os seus santos, com as suas bandeiras, com os seus estandartes, com as pessoas solidamente organizadas, e tem outra parte que é a parte lúdica, e a parte lúdica é aquela que festa é Romaria. Festa, Romaria, tem que ser alegria, e tem que ser barulho, tem que ser música, tem que ser até ver uns copos a mais, tem que ser, é como dizia um grande etnógrafo francês, Pierre Sanches, a festa é transgressão. Tem que se transgredir, tem que sair fora. Eu estou quase como a dizer agora aos dietistas hoje, ah, tem que vir um dia que uma pessoa faz dieta a dieta uma semana, mas para um dia sai fora dos oixos. E a festa, para os aldeões, o aldeão no bom sentido, o habitante da aldeia, quando faz a festa, um ano de festa, era um ano de transgredir, sobretudo comer e beber, num ano que andavam muitas vezes a apertar a barriga, a pão e uma sardinha e pouco mais. Porque o próprio trabalho do campo obrigava a isso, em traspas. As pessoas da cidade, as pessoas urbanas, não entendem, custa-lhes um pouco entender isto, mas quem viveu no campo e quem passou as transformações do campo, sente um pouco isso, o que sente a necessidade de fazer esse tipo de festa e esse tipo de tradição. É evidente que hoje, mesmo que as pessoas tenham diabetes, ninguém vai embora sem levar um, sem levar meio quilo a um quilo de doces de romaria, daqueles brancos e amarelos. Tem diabetes, mas paciência, olha, hoje vai ser um dia, hoje é dia Santa Marinha. Não bebe, mas olha que é para beber um copo. Quer dizer, é dia de festa e é dia de festa, tem que ser comemorado como deve ser. As imagens que estão nas capelas das igrejas dependem muito também das ofertas a uma promessa ou a alguém que quis oferecer uma imagem porque aquele santo ou aquela santa lhe fez certo determinado tipo de favor ou concedeu certo tipo de milagre e, portanto, ele sente-se no reconhecimento de fazer esse pagamento. e depois tem toda a intenção e o direito de, depois de, querer que o seu andor saia no dia, no dia, no dia da festa. Há aqui um andor que não era normal sair e que passou agora por ser parte integrante da festa Santa Marinha, que é o andor Santa Bárbara. Santa Bárbara é padroeira da artilharia, de tudo que se utiliza fogo e... das minas e não sei o que mais, não sei o que mais, mas também o padroeiro dos fogoteiros. É bom que se note que dois dos fogoteiros da firma Viana e Filhos são de Forgeis, embora tenham a firma em São Paio Dantas e que fizeram questão de ter uma imagem de Santa Bárbara e de ter um andor Santa Bárbara na procissão, quer aqui, quer em São Paio Dantas. A festa, ou a Romaria, tenta fazer um circuito alargado, que é sair da igreja, tomar a avenida de Santa Marinha, que vai até ao cruzamento da estrada 113 e depois sobe e depois vem até o cemitério e dar a volta. É um trajeto longo e, sobretudo, é um trajeto muito duro para quem transporta o andor Santa Marinha. O andor Santa Marinha pesa umas toneladas e aquilo é madeira maciça, são precisos oito ou dez homens fortes para transportar quer o andor, quer a imagem e não é fácil. Eu que já tive uma vez o prazer, o azar, podemos dizer, de o transportar, sei muito bem o que é que custou e o que é que normalmente custa transportar uma imagem daquelas. Mas, enfim, há sempre o prazer de servir um momento da terra e da freguesia. Nós não contámos os andores, mas já estamos quase no final, ou já estamos nos últimos andores. Agora, eu queria dizer o seguinte, este ano, 2016, é um momento interessante porque se comoram algumas efemérides, não para a festa Santa Marinha, mas para algumas figuras que foram importantes para fixar nos termos atuais a festa Santa Marinha, que é o que são os 50 anos da vida paroquial. Foi do padre Justino Moreira, que já é, infelizmente, já falecido, mas temos aqui a estátua dele, em ponto grande, aqui no quadro da igreja, que entrou aqui no dia 30 de 6 de 1966. Ele veio suceder ao padre Freitas, que depois foi para Santa Luzia, e aqui viveu, até à sua morte, em paz e sossego com a comunidade, a comunidade sempre o durou, e ele sempre foi um padre, podemos dizer, excepcional, e a prova é que a paróquia acabou por lhe fazer uma homenagem, várias homenagens, e uma delas, uma delas fundamental foi criar no cemitério paroquial um jazigo próprio para ele. O outro foi colocar-lhe a imagem, ou digamos, a estátua, em bronze, em corpo inteiro, aqui no outro. Por outro lado, por outro lado, também queríamos dizer que fazem hoje, pelo menos, uns anos, a Constituição do Hino de Santa Marinha, cuja letra de Armando Couto Pereira, nosso literista e nosso poeta furgenense, e a música do Maestro Valmar Sequeira. O Hino de Santa Marinha é hoje o hino oficial da Terra, e portanto, aos 50 anos, ou 40, ou 10, ou 20, são efemeres que devem ser lembradas, e que devem ser recordadas, porque é dos grandes homens e das grandes pessoas que nós temos que ter recordação, não é das coisas mais. E vamos ter a oportunidade de escutar o hino no final, pela banda, penso que de Famalicão. Sem dúvida. Ora, é evidente que nós estamos num, isto agora, já foi um bocadinho fora da Santa Maria, nós estamos num ano excepcional. Fomos campeões da Europa em futebol, fomos campeões da Europa em hockey e patins, fomos campeões da Europa em várias modalidades, esperemos que sejamos também campeões da Europa na paz, no sossego, na amizade e, sobretudo, na convivência entre as nossas populações. Isso é que é fundamental. É evidente que olhando para estas imagens, cada imagem tem uma história. Se tivéssemos tempo para isso, cada imagem por si própria contaria uma história muito longa. Por exemplo, a imagem de São Roque, ou a imagem de São Francisco, a imagem de São Sebastião. A imagem de São Sebastião tem a ver com a peste que regressou aqui, aqui nesta região, há 500 anos atrás. Nós fomos a Marinhas, temos uma Capela de São Sebastião. Se fomos mais para cima, temos a Capela de São Sebastião em vários sítios. Porquê? As populações sentiram-se tão atrapalhadas. Pediram ao santo protetor quanto à fome, à peste e à guerra que os protegessem. E quando construíram capelas, puseram imagens nas suas capelas das suas igrejas. São Roque é outra coisa. São Roque é o reflexo nítido da construção de uma capela em 1500, em 1599, portanto no princípio dos finais do século XVI, e quando em 1598 houve uma grande peste aqui na região do Esposento. E o interessante é percebermos que as primeiras pessoas a forem enterradas dentro daquela capela, o que é raro, são pessoas ligadas à morte, como o raro-pós-da-peste. E isto transforma o São Roque, temos o São Roque aqui, temos o São Roque nas Marinhas, em Góias, temos o São Roque em vários sítios, portanto são símbolos perfeitamente da grande dor que as pessoas tinham ao poder partir pessoas sem saber porquê que partiam, porquê que morriam. E o São Roque foi o santo que morreu em Montpellier, precisamente a tratar doentes pestíferos. Por isso há que buscar alguém que morre a tratar dos doentes, que morra daquela doença, para lhes proteger junto de Deus dessas mesmas doenças. Dentro do quadro não é permitido qualquer atividade lúdica, a não ser a religiosa, e o acesso ao quadro neste momento também é limitado, em certa medida, às pessoas, porque concentrar no espaço do quadro, que é reduzido, todos os andores, todos os figurantes e todos os membros que ligaram, participaram na procissão, não é tarefa fácil. Portanto, se tivéssemos a população toda, possivelmente, no interior da igreja ou no interior do quadro, não havia festa que resistisse, nem a organização que resistisse. Noutros tempos, estas festas, quer aqui, quer pelo Conselho, às vezes eram festas que no fim de dia eram festas violentas, eram festas de pancadaria, festas de... às vezes a pessoa via uns copos ou mais e depois, hoje em dia, isto tem diminuído bastante e há mais urbanidade na maneira do tratamento. Olhe, Senhor Jesus Cristo, que neste unilável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, amém. 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 A benção das searas e dos campos, também um ato marcante. Sem dúvida, aquilo que nós vimos em primeiro lugar foi a benção à população, portanto... Bem ligamos ao Senhor. Graças a Deus. Amém. Santa Marinha dos Trigais Vires e Campos verdejantes Canto o mítico dos pardais Ouvi a voz dos caminhantes Santa Marinha dos Trigais Vires e Campos verdejantes Canto o mítico dos pardais Ouvi a voz dos caminhantes Oh Santa Marinha bendita Que nos encanta de alegria Nesse dia, nessa magia Não há noite, é sempre dia Passando Romeiros a pé A caminho da nossa igreja Cumprindo promessas com fé E sobre a trilha que verdeja Santa Marinha dos Trigais Vires e Campos verdejantes Canto o mítico dos pardais Ouvi a voz dos caminhantes Santa Marinha dos Trigais Vires e Campos verdejantes Canto o mítico dos pardais Ouvi a voz dos caminhantes Oh Santa Marinha dos Trigais Oh Santa Marinha bendita Vires e Campos verdejantes Vires e Campos verdejantes Vires e Campos verdejantes Canto o mítico dos pardais Canto o mítico dos pardais Ouvi a voz dos caminhantes Canto o mítico dos pardais E de todo o mítico dos pardais E de todo o povo da Vila de Fulgéns E eu quero começar este agradecimento Precisamente por este ato solene Que acabámos de realizar Nada mais nada menos Dez anos depois Deste hino Ser elaborado Por Armando Couto E por Armando Sequeira E por Valdemar Sequeira Estamos hoje a cantá-lo Com uma viva cidade E uma exímia execução Do coral e a orquestra Parabéns Peço de todos vós Um grande aplauso Alguém dizia que A gratidão Significa A energia De algo que se recebe E que tem também De ser devolvido Quero hoje Devolver a gratidão Como sensibilidade Mais nobre Do ser humano Diante de tanto bem Diante de tanto dom Diante de tanta oferta Porque sabemos que Aqueles e aquelas Que dão corpo A estes dias de festa Que nós acabámos de viver São nada mais nada menos A expressão de gestos De delicadeza De carinho De atenção E de generosidade Estamos gratos Ao senhor presidente da Câmara Arquiteto Benjamim Pereira Ao presidente da Junta E assimilante de Freguesia Professor Ribeiro As autoridades civis e militares Aqui presentes E também religiosas A todos quantos tomaram parte Nesta soleníssima procissão Desde os transportadores Dos pesados andores Das lanternas De Um trabalho importante Dedicação também Dos dezenas de figurantes Que estiveram presentes Aos acólitos das comunidades Que o padre Luís Baeta Também pastoreia O nosso muito obrigado Às instituições Também às associações culturais Recreativas E religiosas Que são também um segredo E particularmente A todos os patrocinadores Desta festa Romaria Santa Marinha Sem estas entidades públicas E também privadas Não seria possível levar Por diante Tão belo momento Nestes dias de festa Que nós estamos a viver Um obrigado também À comunidade paroquial De Furgens Nos seus organismos Vivos Nos seus movimentos Apostólicos E particularmente Nas confrarias Conferaria Geral Juiz da Cruz A confraria das Almas A confraria Nossa Senhora do Rosário E a confraria do Santíssimo Sacramento Sem vós Não será possível Uma comunidade viva Uma comunidade Que se vai transformando Pelo dinamismo De verdadeira evangelização E por isso O nosso muito obrigado Muito obrigado também Quando passávamos Iamos reparando Muitas crianças Muitos adolescentes Muitos jovens De Furgens E não só Das paróquias vizinhas Ou até de muito longe Os nossos parabéns Por nos teres escolhido Nesta tarde E singularmente neste dia Para não dizer Nestes dias Um obrigado também Esta imensa moldura humana Que aqui está E que acompanhou E acompanhará também Até ao fim do dia Este Viver Tão especial Desta Romaria Da Virgem E Mártir Santa Marinha E a todos quantos Colaboraram De forma Mais discreta De forma Mais anónima E aqui fica O trabalho Que é diário Também Na nossa Igreja Matriz Não só dentro Da Igreja Mas também Nas suas imediações Os arranjos Particularmente As decorações Singularmente Também Os andores Majestosos E maravilhosos Que fizeram Que também Os santos Caminhem Caminhem ao nosso lado Vós imigrantes Destes nove De vez mais Os pergaminhos E a história E dinâmico E dinâmico E obrigado E obrigado por tudo Quanto fizestes Por todos nós Que aqui estamos E que representais Muito obrigado Já o referi A alegria De estar convosco Mas também Que passaram E ainda bem Que podemos dizer Não é surpresa Porque felizmente É bom que seja assim As pessoas Não sejam apanhadas De surpresa Mas gostarmos Das coisas Clares e transparentes E com esta limpidez Assim também Acreditamos nós Que já A partir da manhã Dia dezenove Começarão a trabalhar Na festa Romaria 2017 Aqui ficam então Os nomes Das pessoas Que se disponibilizaram A quem desde já Em nome da comunidade E do Conselho Pastoral Paroquial E de vós Povo de Forjãs Agradeço Do fundo do coração Álvaro Filénio Neiva Ribeiro António Paulo Pereira Torre Ribeiro Carlos Alberto Faria Ribeiro Carlos Alberto Viana de Almeida Viana de Almeida Cassiano da Silva Val Diogo Manuel Ribeiro Alves José Maria Ferreira da Mota Manuel António Cruz Santos Maria do Carmo da Costa Arantes Lopes Maria Olivia Rolo Lima Neiva Sérgio Augusto Duarte dos Santos Sérgio Joaquim Queiroz Morgado E Silvia Maria da Cruz Silva Um grande aplauso De aceitarem Estar a trabalhar Também por todos nós Um bom trabalho Para vós Nova equipa da festa E então vamos Despedir-nos de vós Desejando a continuação De uma boa tarde Se Deus quiser As bandas continuam connosco De Fermentelos E de Vila Nova de Famalicão Para o concerto à noite E as devidas despedidas Um até já Obrigado pela vossa presença E para os mais longe Um bom regresso a casa Obrigado pela vossa companhia Santa Marinha dos Trigais Vivos e campos Verdejantes Canto Mítico dos Pardais Ouvi a voz dos caminhantes Santa Marinha dos Trigais Vivos e campos Verdejantes Canto Mítico dos Pardais Ouvi a voz dos caminhantes Oh Santa Marinha dos Trigais Oh Santa Marinha bendita Que nos encanta De alegria Nesse dia Nessa magia Não há noite É sempre dia Passando Romeiros a pé A caminho da nossa igreja Cumprindo promessas Cumprindo promessas Com fé Vivos e campos Vivos e campos Verdejantes Canto Mítico dos Pardais Ouvi a voz dos caminhantes Oh Santa Marinha dos Trigais Oh Santa Marinha bendita Vivos e campos 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 Verdejantes Canto Mítico dos Pardais Ouvi a voz dos caminhantes Santa Marinha dos Trigais Santa Marinha dos Trigais Vivos e campos Vivos e campos Verdejantes Canto Mítico dos Pardais Ouvi a voz dos caminhantes Vivos e campos 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 Obrigado.